Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Sérgio Nogueira e eu sou o criador das técnicas PCS de radiestesia aplicada. Uma formação de radiestesia completa para você. Nesse vídeo eu vou falar novamente da questão gráficos, porque gráficos de radiestesia geram realmente muitas dúvidas e não raro controvérsias. Na questão de gráficos de radiestesia, nós temos diversos grupos de gráficos para determinados fins. E um dos que o pessoal mais gosta, claro, são os chamados gráficos materializadores. Ou seja, gráficos que são utilizados para auxiliar a materializar questões financeiras, materiais e tudo mais. Então, nesse vídeo eu vou falar de três gráficos que eu utilizo dentro de questões materiais. E vou também falar de um que, embora seja muito comentado, muito utilizado, eu particularmente não gosto, não recomendo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar de cada um desses gráficos que eu utilizo. Então, gráfico número um, ou se começar de trás para frente, três, vai. Mas vamos lá. A Cruz Atlante, baseada no trabalho do radiestesista Antônio Rodrigues. Eu já usei bastante esse gráfico em questões materiais e com resultados muito bons. É um gráfico que eu gosto sempre de dar uma pesquisada quando está relacionado a esse tema. O Antônio nos brindou com esse conhecimento que ele mesmo foi desenvolvendo a partir de pesquisas dele. Eu acho um gráfico muito interessante para lidar com questões materiais. Pedidos, se você tem um negócio, de repente, precisa de mais clientes, se você está formatando o seu negócio. Esse é um gráfico que eu gosto de pesquisar. Lembrando que, dentro do nosso processo de formação, dentro da forma como nós estruturamos e vemos a radiestesia, a gente não utiliza automaticamente gráficos para temas. Ou seja, a pessoa chegou com determinado problema, eu nunca pego nem oriento a pessoa a simplesmente pegar um gráfico e montar. A nossa orientação é sempre no sentido primeiro de dar uma avaliada no problema. E, quando se seleciona gráficos, se seleciona também a partir da radiestesia. Mas a Cruz Atlântica é uma boa ideia para ser pesquisada. É um gráfico que normalmente... Aí o pessoal sempre fica assim... Ah, você não ensina como usar. A questão é que gráficos... Veja, não adianta pegar muita instrução somente pela internet e querer ter muito sucesso. Porque não funciona bem assim. Mas, basicamente, o pessoal coloca o testemunho... Perdão, perdão, perdão... Coloca o comando do que se quer materializar aqui no centro do gráfico. Testemunho. Coloca no sentido norte-sul. É o que se costuma utilizar. Tem formas mais interessantes para se trabalhar com gráficos materializadores, tá bom? Mas essa é uma opção... Ela é pouco utilizada até, mas é uma opção que eu gosto bastante. Eu vou mostrar agora para vocês aqui um segundo gráfico. Ele é pouco utilizado. Eu fui uma das primeiras pessoas a começar realmente a falar desse gráfico aqui no Brasil. E é um gráfico conhecido como sorte-sucesso. Ele é dos irmãos Cervrancs. Então, esse gráfico eu acho ele bastante interessante também. Ele é para materialização, mas ao contrário da maioria dos outros gráficos, o sorte-sucesso não é focado tanto em pedidos para se materializar algo. Normalmente, se utiliza só o testemunho da pessoa. E ele é focado para atrair melhores oportunidades para a pessoa. Porque tem um componente de você atrair de repente as oportunidades. É um gráfico que eu acho bastante interessante também dentro do campo material. Até porque uma das premissas que nós utilizamos muito nas nossas formações que estão relacionadas a questões financeiras, como o método Vortex de radiestesia, é justamente a ideia de muitas vezes você trabalhar sem um objetivo específico. Deixando com que o próprio trabalho vá formatando o resultado. O que eu acho que é muito interessante muitas vezes. Então, sorte-sucesso é um gráfico que eu utilizo bastante e gosto bastante. Os irmãos Servranques, inclusive, eles tinham um carinho muito especial pela utilização desse gráfico aqui. Então, esse seria o segundo gráfico que eu uso com bastante constância. E em primeiro lugar, não sei se eu não gosto de colocar muito a ideia do primeiro lugar, porque gera a ideia equivocada que seria o melhor de todos. Não é, mas é um gráfico que realmente eu tenho um carinho muito grande. Ele também é mais conhecido, que é Turbilhão. O gráfico de radiestesia é conhecido como Turbilhão. Ele eu utilizo bastante também dentro dessas questões financeiras, profissionais, desde para auxiliar pessoas a encontrar emprego, auxiliar, de repente, a materializar determinados objetivos. Eu acho um gráfico muito interessante. Tem muita instrução sobre como montar ele em diversos lugares. Tem várias formas de montar esse gráfico. Como eu sempre digo, eu não recomendo mesmo simplesmente pegar receita pronta pela internet, mas cada um é cada um. Se você achar melhor, sinta-se à vontade. Porque às vezes eu falo porque tem um pessoal que às vezes fica querendo discutir comigo, né? Ah, você não acha melhor, mas tem pessoas que não têm condições. Tá, vai e faz. Eu não imponho regra, tá? Eu transmito conhecimentos em radiestesia. Turbilhão. É muito fácil também ser encontrado pela internet. O difícil é ser encontrado correto. A maioria daquilo que a gente vê para baixar na internet está mal desenhado e perde boa parte de suas características. Mas o turbilhão é um gráfico que eu recomendo bastante para questões materiais. É um gráfico que, como eu pendulo sempre para escolher um gráfico para cada caso, curiosamente o turbilhão está sempre entre os mais escolhidos mesmo. Aliás, esses daqui saem com bastante constância. Até por isso que eu falei que são os três que eu mais utilizo. Porque realmente tem esse componente. Agora eu vou falar daquele que eu não uso. Porque muita gente fala muito, eu não uso. E aí é um problema porque eu não tenho mais ele. Inclusive, eu já tive, acabei jogando fora. Essa é a grande verdade. Mas é um gráfico conhecido como Prosperador. Eu vou deixar uma imagem por aqui em algum lugar. Prosperador é um gráfico que eu já usei. Não vi resultado. Não recomendo. E assim, quando eu falo ver resultado, acaba que tem gente que chega aqui e fala assim, ah, mas eu usei uma vez e tive resultado. Eu conheço alguém que usou e teve resultado. Ó, quando eu falo ter resultados, normalmente eu me refiro a resultados sequenciais. Vários casos. Esses daqui que eu coloquei, são gráficos que eu vi resultados de forma muito repetitiva. está acima do que eu poderia considerar, no caso, coincidência. Prosperador, eu vou ser sincero. Nunca vi muito resultado. Por padrão, eu já tenho uma resistência, sim, inicial, a utilizar coisas que, em primeiro lugar, eu não sei bem de onde surgiram. Então, o primeiro problema com o Prosperador, ninguém sabe dizer muito bem de onde surgiu, quem que é o autor. Segundo problema que eu vejo no Prosperador, é que ele não é um gráfico de radiestesia. Repito, o Prosperador não é um gráfico de radiestesia. Pode ser que hoje você encontre ele nesse formato, mas quando ele foi lançado, nem era a ideia. A ideia era ser um talismã, pequenininho, que você colocava na carteira, para dar sorte financeira. Essa questão de gráfico, de como o gráfico de radiestesia, ela surgiu depois. E eu, sinceramente, não vi resultado nem de uma forma, nem de outra. Então, apesar de ser um gráfico que você vai encontrar muita gente referenciando, como um gráfico excelente e tudo mais, eu, particularmente, não recomendo. Dentro de todo o nosso processo formativo, nós não tendemos a usar mesmo símbolos no lugar de gráficos de radiestesia. Nós damos preferência a dispositivos que já foram criados dentro do conhecimento da radiestesia para serem utilizados como gráficos. Essa é a primeira questão. e, mas é claro, eu também tenho exceções. Porém, de uma maneira geral, é algo que eu não vi muito resultado. Se você gosta também, não tem problema nenhum. Você não precisa ficar chateado por isso. Tem gente que, às vezes, fica chateado quando eu gosto ou não gosto de alguma coisa, certo? Se você acha que é bom, você pode até colocar aí no comentário. Se você usa, de repente, e vê bons resultados sequenciais, pode ser interessante até você participar, colocar aqui, tá bom? Bom, gente, então é isso. Essas são minhas posições, é aquilo que eu tenho visto a partir da experiência. E aproveita, coloca aí nos comentários quais gráficos... Primeiro, você utiliza gráficos para materialização de objetivos? Se utiliza, quais gráficos que você costuma utilizar? Quais aqueles que você já viu resultado? Quais aqueles que você recomendaria para outras pessoas, tá bom? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.